Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Castella, e estou trazendo para o canal aí, nova gameplay aí do Destiny Sandalone. Está chovendo muito por aqui hoje, olha só. E hoje eu quero falar também sobre atualizações, né? A atualização que vem aí do Destiny Sandalone, vou falar um pouco. E eu estou aqui com o Elite Game. E aí galera, beleza? E quem quiser visitar aí, dá uma olhadinha no trabalho dele, o canal dele está na descrição do vídeo aí. Como de outros parceiros youtubers também. Aí estamos juntos aí. Estamos juntos. E como no vídeo anterior, né? Eu estava fazendo aí, para procurar de um PVP, né? Então, minha missão era chegar aqui no Ashfield. E subir aqui na Fire. Estou aqui na Fire aqui, no Ashfield. O Ashfield é o maior aeroporto que tem aqui no Destiny Sandalone, ou no Dayzinho em geral. E então galera, as atualizações aí, referente ao que está no título do meu vídeo. Está sendo muito esperado aí pela galera, sabe? A gente vai poder comer carne humana. Isso mesmo, que vocês estão vindo aí. Comer carne humana. Vamos ser canimbal, Elite Game. Vamos comer carne humana aí, velho. Imagina, hein? Aham. E galera, não pense que é só comer carne humana, carregar uma faquinha, chegou ali, cortou, cozinhou e comeu não. A carne humana, a gente vai ter 95% de chance de nos infectar. Aí, não se encerrou, né? E isso significa que nosso sistema nervoso vai ser completamente atacado aí pelo vírus, galera. Então, quais as reações que nós vamos ter antes de se transformar em um zumbi? A gente vai... o nosso chá, quer dizer, né? Vai ter crise de risos. Vai ter crise de choro. Eu acho que vai ter tremedeira também. Do nada você vai se tremer, vai perder o controle do seu corpo. E é isso aí, galera. Se tiver com fome aí, é melhor caçar um bicho do que comer carne humana aí. É mais viável. E virar um zumbi. Você vai perder por completo, por alguns segundos, eu acho, a coordenação motora aí do seu chá. E do nada aí ele vai chorar, vai... vai ficar rindo. Vai ser muito ruim. Eu não sei se vai ter algum... Eu não sei se vai ter algum remédio específico para o começo aí do vírus, né? Eu não sei. E também, pulando aqui, vai ter novas barracas militares. Vai sair uma... Uma bolsa com uma barraca, né? Montável. Barraca militar, isso mesmo. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, dessa atualização das imagens dos itens aí. E vocês vão ver. Vai ter novas roupas aí femininas. Roupas masculinas. Para as meninas vai ter aí... Mini saia, né? Roupas diversas. E para os homens também vai ter coisa diferente. Se eu não me engano, vai ter armas novas. E é isso, galera. Só acessar aí. O link vai estar na descrição do vídeo. Vocês dão uma olhada aí no link. E veja aí as imagens ilustrativas aí do que vem por aí na atualização. E aí? 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 É suicídio. Nossa, mas tirou na força do cara. Pegou o cara correndo, mano. Tá perto? Nossa, o cara é em cima da torre de controle, velho. Tá gravando? Tô. O cara me matou, cascada. O cara que tava me perseguindo, ó. Nossa, o cara parece que tá alagado, velho. Nossa, velho. Tá alagadão. Nossa, velho. O cara tá alagado, velho. Esse cara é foda. Você deu mole? O cara chegou perto de você? Conseguiu te alcançar? Não. Eu tava andando de boa, né? Normal. De vez em quando eu olhava pra trás, mas... Não sei. Deixa eu ver. Tô seguindo o passo dos caras aqui. Pera aí. Desse cara aqui. Beleza, beleza. Deixa eu ver. Se ele saiu, eu pego ele. Ele tá fazendo alguma coisa ali dentro. Dá respawn aí? Eu acho que ele tá tentando abrir a porta. O que é que esse cara tá fazendo, velho? Ninguém volta. É o lag, velho. É o lag ou é algum item aqui? É dois caras, velho. Esses caras tão logando ali dentro, velho. Não é possível, velho. Esses caras passando por mim aqui. Esses caras tão logando, velho. Esses caras tão logando. Esses caras é foda, velho. Já não tô vendo mais movimento. Esses caras tão logando. Esses caras tão logando. O cara tá camperando lá e eu tô cedo. Eu não vou descer daqui, velho. Tenho que matar esse cara primeiro pra poder descer. Pra poder... Olha lá. Ele tá subindo e descendo a escada, velho. Opa. Ele tá olhando pro lado de lá. O cara é esperto. O cara é camper, velho. O cara é aquele camper dos campers. Os heróis que tá ajustado aqui pra 100. Se eu der um tiro aqui, eu pego ele, velho. Tem um camper aqui também. O cara que ia me matar tá aqui ainda. Vai subindo aí, luteando. Pega... Pega a pista subindo aí. A principal aí de cherno. Velho, o cara é camper, velho. O cara é camper, velho. É óbvio que eu vou tomar na lata, velho. Com certeza. Aham. Olha, acho que eu tô vendo uma coisa. Ah, não. É um zumbi. É um zumbi ali atrás no mato. Ah, vou ter que pegar esse cara, velho. Se eu for descer aqui, mano, ele me abate na hora, velho. Então, galera, desculpa aí. Vai ter que ser assim, velho. Vai ter que esperar mesmo. Apesar que eu não... Tô botando minha mão no fogo que não tem mais gente aqui nesse Westfield, não, velho. Porque a galera campera, velho. Opa, tô vendo o cara. Vou ver se eu pego, hein. Será se eu pego? Opa! Já foi. Na cara, moleque. Na cara, velho. Headshot, mano. Boa, velho. O cara me matou aqui, Castelo. Cadê o corpo do cara? Não sei de onde o cara me atirou aqui, cara. Nossa, velho. Que tiro lindo até agora, velho. Na cara do moço, velho. Eu vou ficar de olho nele. Porque ele pode estar apenas desmaiado ali, né? Com certeza. Mas tiro de mozinho é sem perdão, velho. Pode ser ter sido um desses dois aqui, ó. Que eu matei agora. Ficou só mingau, né? É, cara. É, cara, tiro de mozinho não tem perdão não, mano. O cara que tá na torre agora vai ficar esperto. É, Castelo, eu morri lá mesmo. O cara me matou. Pronto, spawna isso. Spawna aí, eletro. Faz um loot aí, ô, embelezino. Olha, olha. O cara tá esperto comigo, hein? O cara da torre tá esperto comigo. Fica de olho nele também. Nossa, velho. Que tiro na fuça, mano. A cara do cara chega ouviu o olho indo pra trás. Tá dando D5 pra você também? Não que eu tô parado, velho. D5 te dá... Tá horrível aqui. Tô ligado. É D6, D5 que eu tô com o teu medo. Quando eu tô andando, correndo. O cara no quilômetro falta dois. Opa, tô vendo outro cara ali. Eita merda. Tô vendo o cara aqui no pé de pinheiro, velho. Esse cara parece com o Mr. M, mano. Não aparece do nada, velho. Se você vacilar, você toma um tiro na fuça. Parece que ele tá mirando em mim, velho. Com certeza ele tá mirando em mim. É, fio. Se você tiver mirando em mim, você vai morrer, velho. Vou arriscar esse tiro. Você tem boa visão dele? Já foi. Matou ele mesmo? Matei, sim. Segundo que eu matei agora. Ele tava mirando em mim mesmo, velho. Vem ou não, nego. Nossa, velho. Acho que foi ele que atirou, velho. No cara da... Não vê não, mano. Aqui tem café no bule, velho. Olha lá, dois corpitos. O cara tava me mirando, velho. Tava esperando levantar mais uma vez. Tem dois corpos ali, ó. Aqueles dois corpos já vai... Nossa, velho. Se eu tivesse aqui, você ia se armar, velho. Deixa eu ver aqui se eu tô com fome. Tô energizado. Nossa, velho. Treta aqui, tá bom, velho. Nesse instante, tá vendo aí? Nesse instante eu olhei, tinha ninguém. Daqui a pouco já tava o cara ali mirando pra minha fuça. Ah, não. Ele reviveu, reviveu. O infeliz deslogou, velho. Deslogou? Agora ele foi. Agora foi, velho. Agora ele morreu. Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu ver quem foi. É por isso que eu fico de olho, velho. Porque a galera nem sempre morre. Ela desmaia, velho. Agora ele foi pro saco. Deixa eu ver aqui. Acho que foi esse aqui, ó. O Nonato. Um desses dois aqui. Acho que foi Nonato. Ninja. Mano, o cara me fez uma mágica, me enfeitiçou aqui, que ele saiu da torre ali. Eu não vi ou não vi, velho, é miserável. Você nem percebeu. E essa chuva aí, mano? Tá que tá, velho. Acho que o irmão deslogou mesmo, velho. Com certeza. E eu aqui encurralado, né? Aqui no... Opa! Olha isso, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha que lindo. O cara ali, galera. Será que eu consigo pegar ele? Vou pegar, hein? Olha só, ele tá veaco, velho. Vou prestar mais um pouco de atenção aqui, pra ver se ele não tá com quem, mano. Ele entrou ali na oficina, fechou a porta. A porta tá na caveira, velho. O que ele vai fazer ali dentro agora, hein? Opa! Tem mais uma. Dois, velho. Três negros, velho. Será? Nossa, galera. Tá cheio, velho. Tá cheio de negros aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu pegar. Opa! O cara saiu bem na hora, velho. Mano, o cara saiu bem na hora ali. Ia ser um headshot lindo, velho. Vamos carregar a minha aqui. Ia ser um headshot lindo, velho. O cara saiu bem na hora. É um headshot lindo, velho. Puta que pariu Na hora que eu atirei o carinha saiu do lugar Valeu, o noob vai se trancar ali na prisão Talvez ele desconecte aí pra trocar de posição O cara tava paradinho ali na minha mira Opa Parece que eu vi movimento ali Mano, dá uma vontade de descer e pegar esses caras Mas eu tinha que estar com o assalt na mão Ter de sniper Corro pra corpo é desvantagem Mano, saiu tanto negro ali daquela floresta Eu nunca vi Os negros com certeza entram no servidor vazio Faz a viagem aí Os carinhas E logo aqui na floresta Com certeza O cara aparecer ali agora vai dar trabalho Olha aí Opa, vira a porta Abriram Tá ali Vamos ver se eu pego Pego não, o nego tá esperto Foi pra trás do muro ali Dois Tão esperto Tão esperto pra mim Olha ele vem pra fire Se vier eu pego Se vier eu pego Errei Errei, velho Não acredito Errei Errei Velho amor Se de vez em quando Dá essa rebugada Nada a ver A não sei se o cara tá ali Com D5, né Não sei Nossa, eu errei Esse tiro As vezes até pega no cara Galera O tiro Mas depois que Pau do D5 Depois ele sente o tiro Entendeu Acontece isso com vários sprays Já aconteceu comigo De eu tomar tiro E depois de uns 10 segundos O tiro faz efeito Só aparecer a tela preta lá De que morreu Vocês viram aí, né Velho Miradinho no cara E eu não acertei O Zerong ali Ajustadinho Ele não vai sair dali Tão cedo, velho Merda Não era pra ter acertado Esse tiro não, velho Quer dizer Não era pra ter errado Esse tiro Mano, me dá uma vontade De descer, mano Mas eu vou descer pra quê? Pra eu morrer aqui Na escada mesmo? Ah, por certeza Eles não vão sair dali, não Ih, merda Opa Pediu, pediu Vem, tá servindo, velho Tá vendo, galera? Acertei o tiro Ele tava com bandagem na mão O tiro eu acertei, velho Bota a cabecinha aí Bota a cabecinha aí, bote Isso, bote a cabecinha aí Bote a cabecinha Bota a cabecinha aí Pra eu te deixar quietinho, vai O cara tá me desafiando, velho Opa, é isso, velho O tiro simplesmente não pega no cara, velho Pega no chão, mas não pega no cara Eles tão tentando Olha isso, velho Eles tão de assalte, velho Ah, o outro ali, ó, velho O outro Tá com grande chance ali de me pegar, hein Mano, se eu... Eu peguei esses caras, mano Eles tão lascados, velho Pelo menos não já deu pra ver Que eles tão de assalte Põe quatro tiros aqui Eu não tava aí Eu tô ralada, galera Tô encurralado Deslogar pra trocar de posição Não vale, viu Olha, ele tá ali O outro possivelmente Tá aqui pra outro me acertar, ó O outro já se posicionou Em algum lugar, ó Pra poder acertar em mim Pensando que eu sou besta Deslogar e mudar de posição Não vale, hein, cambada Opa, já vi Já vi, tá ali Eu já vi Agora é matar Vou morrer, hein Tá com medo, hein Sou o rei do trovão, rapaz Tu tá ali Só esperando pra ver Se eu aumento a força, mano Que merda, hein Errei dois tiros Opa, opa, opa O outro foi pra ali Pra trás, velho Eles vão se posicionar ali Pra ver se eu dou um mole Pra eles me pegarem Tanto que ficar ligado ali na torre Se um tiro desse pegar em mim, galera Pra eu usar a bandagem Vai ser tenso, viu É três, velho Parece que tem três carinhas É três Porque um eu vi que tava de mochila azul Foi ali pra trás do muro Olha o descinto Olha o descinto Esse descinto mata qualquer um, velho Irmão, fica pensando Que eu vou Levantar, não, viu Vai, carrega, merda Com certeza tem algum deles ali na floreste Entocado, velho Ó, lá onde já entrou na torre de controle Com certeza Olha, que osadinha Que odácia Olha aí, ó Olha aí, ó De mochila azul ali, galera Tem três mesmo, velho Cara, eu vou matar esse cara, mamãe Ele tá lagado, velho Olha só, velho Olha só, velho Esse cara é cínico, velho Mano, que vontade é de levantar aqui Mas Posicionar ainda a arma Eu acertei o infeliz naquela hora, velho Ele tava com a bandagem na mão, mano E o infeliz não morreu Olha o outro ali correndo Olha o infeliz correndo ali, velho Achando que eu vou levantar Vai ser mais dois, né Opa Que beleza, mano A arma dele bugou ali Na verdade, galera Ele tá com a mão ali Mas ele pode tá mirando em mim aqui, tá Ele tá mirando ali Então é que ele vai, vem, vai, vem Como se estivesse puxando e colocando a arma Mas aquilo ali é um bobo Velho, cadê o terceiro cara, velho Ah, mano O servidor caiu, velho Olha aí, galera O servidor caiu Eu tava lá em cima Eu loguei aqui apertando a letra Z Pra poder deitar rápido E olha o que aconteceu Eles aproveitaram que o server caiu E voltou agora Eu tava relogando e me mataram, né Pronto, tá aí Tô aqui no respawn Infelizmente acontece essas coisas, né Então, galera Se vocês gostaram aí do vídeo Comenta aí Vocês que não é inscrito aí Tá visitando pela primeira vez aí No O canal Dá essa moralzinha aí Se inscreve Um cara ali também E valeu Até o próximo vídeo, galera É nóis sempre Muito obrigado por assistir Fui Tchau 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 Tchau